E fala galera! Quem faz trilha já sabe que vai terminar o dia cansado, sujo e com os pés latejando. Isso se você não ganhar umas bolhas de brinde, certo? Então por que continuar nessa prática tão difícil? E mais, por que as práticas de trekking e hiking continuam ganhando cada vez mais adeptos? Neste vídeo eu vou responder essa dúvida e te mostrar por que nem o sol, nem a chuva, nem a escuridão da noite podem deter essa tribo do mundo outdoor. Meu nome é Vinícius e bem-vindos de novo ao canal Gordinho na Trilha. E você nem sabe o que vai encontrar no final de um dia de trilha. Mas sabe que não importa tanto se a vista é tão bonita quanto dizem, se a queda d'água está com tanto volume assim, se o céu está aberto e para alguns pode até parecer loucura o fato de alguém escolher passar o seu tempo livre no desconforto. Trilheiros, onde vivem? O que comem? Mas como é que se reproduzem? Hoje eu vou te ajudar a entender o que se passa na nossa cabeça. E para variar não se esqueça de mandar aquele joinha, se inscrever no canal caso não seja inscrito. E de preferência compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Bem, os loucos sabem que não faltam bons motivos para começar a fazer trilha ou para continuar fazendo trilha. E um dos melhores é justamente sair da sua zona de conforto. E se esse motivo que já é forte não te convenceu, se liga nos motivos que vem a seguir. Motivo 1 é sair da rotina. Rotinas nem sempre são ruins, mas elas têm o poder de nos sugar para dentro delas. É difícil de sair, viu? Ela está oculta nas nossas obrigações diárias, como a fazeres domésticos, emprego, filhos, família, entre outros. E mesmo que em alguns casos isso possa ser uma coisa prazerosa, em algum momento você estará em um círculo vicioso. Ainda tem que enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades, as energias negativas vindo de pessoas à sua volta, que em alguns casos somos obrigados a conviver. E pra sair dessa mesmice, uma ótima opção é começar a fazer trilha. Colocar o pé no mato, liberar a tensão. É uma forma de desestressar e quebrar a marvada da rotina. E motivo número 2 é o autoconhecimento. Ajuda bastante, viu? Principalmente pra este que vos fala. Já que eu tenho uma mente hiperativa e déficit de atenção, eu não consigo, por exemplo, aquela facenha da tal da meditação. Mas durante as trilhas, em alguns momentos a gente fica sozinho. Ou porque o grupo tá mais rápido, né? O gordinho é mais lento. Ou porque você fez algum pequeno desvio pra tirar uma foto, alguma coisa. É interessante, pelo menos pra mim esse momento parece mágica. Eu me desconecto, eu reorganizo a minha mente. E é interessante que do nada, várias soluções pra problemas que eu estou tentando resolver há muito tempo, simplesmente pipocam. Cada um consegue esse tipo de concentração de uma forma. Essa é a minha. Bom demais, gente. Tudo aflora de forma automática. E pelo menos eu fico com uma visão muito mais ampla do meu mundo. A número 3 é uma das minhas favoritas. As amizades que fazemos pelo caminho. É importante lembrar que fazer trilha é uma atividade física. E, como consequência, libera endorfina. E pra quem não sabe, endorfina é um hormônio que causa bem-estar. Portanto, não existem trilheiros tristes, mal-humorados. Quer dizer, eu conheço um aí, mas deixa pra lá. Mas, no geral, a pessoa na trilha tá sempre de bom humor, tá sempre alegre. Até porque acordar cedo pra se meter no meio do mato, em atividades cansativas, pessoas realmente negativas não conseguem fazer isso. Aí a chance de você conhecer uma pessoa legal e acabar ficando amiga dessa pessoa é enorme. Eu faço trilha há muitos anos e, como consequência, acabo tendo um grupo grande de amigos que gostam de fazer trilhas também. E posso testemunhar que quanto mais se convive durante uma trilha, principalmente em atividades longas, como travessias, que levam aí dois, três dias ou mais até, fica muito claro o quanto a relação entre o grupo vai se estreitando cada vez mais. E no final da aventura, às vezes dá vontade de chorar, porque a gente vai ter que se separar daquelas pessoas. Sem contar aquelas situações de perigo engraçadas, que vão acontecer num tombo, uma pedra com um formato diferente. E quanta experiência levamos no final de cada aventura. Múltimo número quatro é a conexão com a natureza. Nas grandes metrópoles, tudo chega pra gente de uma forma, digamos, enlatada. Tudo já preparado pro consumo e, quando descartamos o lixo, parece que ele desaparece. Vai pro limbo. A água vai pelo ralo, o lixo sai pelos caminhões. E vida que segue totalmente desconexa da realidade. As trilhas são uma maneira de nos lembrar de onde viemos. E, obviamente, de onde vêm os recursos que usamos. E são responsáveis pela nossa vida. Fazendo trilhas, escutamos pássaros, fauna local. Aprendemos a identificar alguns cheiros de plantas. Ou, de animais, dependendo da situação. Sentimos a pulsação do nosso planeta. Começamos a entender o impacto que causamos na natureza. Se você não levar o seu lixo embora, ele vai ficar ali. Se você pisar numa planta mais delicada, ela vai morrer. Se você não conservar aquele local, vidas se perderão. E assim, aprendemos a respeitar a mãe natureza. E aceitar a sua vontade. Se ela quiser que chova, vai chover. Se quiser que neve, vai nevar. Se num caminho o rio encher demais, baixamos a cabeça, procuramos outro caminho. Ou, aguardamos conforme a sua vontade. Principalmente em trilhas longas, é inevitável ocupar o tempo refletindo sobre a vida. Sem notícias negativas, ou notificações de celular, que ocupam normalmente a nossa mente. Nos abrimos para novas possibilidades. Que nos conectam ao mundo, de uma forma interessante e prazerosa. Mas não é só disso que se trata. O que mais nos atrai nas trilhas, são os presentes que ganhamos. Seja no final ou durante algum percurso. A maioria das trilhas, nos leva a detalhes tão deslumbrantes, que não teríamos a oportunidade de conhecer de outra forma. Paisagens incríveis, um banho naquela cachoeira maravilhosa, quase intocada. Aquela praia deserta, aquela caverna misteriosa. E de passagem sempre tem aquela pedra com um formato estranho, ou um pássaro diferente que se distingue dos outros. Na vida trilheira, os lugares ficam mais maravilhosos, quando os conhecemos sem usar o caminho mais fácil. Além de serem incríveis, assim nós damos mais valor a eles. O item número 5, é que aprendemos a viver com mais simplicidade. Sim, um efeito colateral pra quem faz trilha, é perceber que podemos ser felizes com menos do que estamos acostumados. Isso acontece gradualmente e sem percebermos. E apesar de não ser uma regra, depois de fazer uma ou duas travessias mais pesadas, em locais onde nós temos que carregar tudo que vamos precisar durante aqueles dias, dentro de uma mochila, o desapego começa a acontecer por livre e espancada vontade. E eu nunca vi ninguém que não passou a lidar melhor com seus pertences automaticamente. Quanto menos peso carregamos na mochila, mais confortável e prazeroso é o passeio. E o sexto motivo pra fazer trilha, é a superação pessoal. Cara, eu me sinto muito representado, esquisito. Limites e fraquezas são como um elástico. Por mais no limite que estejam, desde que você saiba como fazer, sempre dá pra dar uma esticadinha. Eu com um pouco mais de 5 minutos de uma subida forte durante a trilha, já estou bem ofegante. Dois motivos principais. O primeiro é o mais claro, é o peso, né? E o segundo é que eu já fui fumante. Faz muito tempo, mas já fui. Então eu ainda pago esse preço. E no começo das trilhas, eu dava, sei lá, 10 passos. Parava, ficava algum tempo lá respirando pra tentar pegar ar, pra continuar. Aos poucos eu percebi que esse tipo de esforço tem que ser planejado. Não é força, é jeito. Então eu comecei a desenvolver uma maneira de adquirir um ritmo confortável pra que eu execute a atividade. E com o tempo você vai criando mais resistência e esse ritmo confortável começa até a ficar um pouco mais rápido. E assim, tô nessa até hoje. E se vocês fizerem um vídeo comigo, explicando na prática meus truques, pra superar obstáculos físicos durante esse tipo de atividade, coloca aqui nos comentários que eu, de repente, desenvolvo um vídeo pra isso. Mas o legal mesmo é conseguir seguir em frente, superando tudo que vier. Isso dá uma sensação de recompensa, gente. Que não tem preço. Tá cansado? Segue em frente. Tá doendo? Segue em frente. Tropeçou? Caiu? Levanta? Segue em frente. Lidar com as nossas frustrações e limitações é o presente que a trilha nos dá. A oportunidade de superá-los. Então essa sensação tem pra todos aqueles que estão dispostos a vencer. Nossa, tô parecendo o coach hoje, né? Não, gente. O canal não mudou de nicho. E pra quem ficou curioso sobre o que carregar em mochila, eu já fiz um vídeo sobre o que levar na trilha e vou deixar no card aqui em cima. E o motivo número 7 é se exercitar. Se fazer trilhas é sentir na pele a necessidade de praticar exercícios físicos. Ou usar a prática regularmente como forma de condicionamento. Eu até os 19 anos fui do time dos esportes. Pratiquei bicicross, natação, corrida, judô. Esse foi desastroso. Tênis, entre outros. Tentei também esportes coletivos como futebol, basquete, vôlei. Mas não tinha talento pra nenhum deles. A coordenação não era muito boa. E após essa fase eu tive uma crise, sei lá, de burrice. E fui atraído para o lado negro da força. Aí eu parei com tudo. Pra ser eu não querer nada disso, tudo fazia de carro, não queria andar, não tinha pique pra nada. E eu realmente não sei explicar o que que deu em mim. Realmente não sei. E a partir daí só sombra e água fresca, né? O regime de engorda comendo solto. Apesar de eu continuar gostando de andar, eu não praticava muito isso. E andar é uma ótima atividade física. Mas tem que ter frequência. E eis que quando tudo parecia perdido, eu fui resgatado por um amigo que ficou 5 anos me chamando pra fazer uma trilha. E algum dia, sei lá, acordei com um pouco mais de pico e falei Vô, aceitei e nunca mais parei. O responsável por isso foi o Capitão Pé na Mata. Líder de um dos grupos mais legais de trilha aqui de São Paulo. E se vocês quiserem saber a história toda, porque é legal, coloquem aqui nos comentários que de repente eu marco de bater um papo com ele e a gente faz um vídeo juntos. História do Vinícius Trilheiro. Interessante. Pessoal, esses foram os meus motivos pra se fazer trilha. Espero ter convencido o máximo de pessoas possível que assistiram esse vídeo até o final. Já agradeço, obviamente, né? Volto a pedir a gentileza de se inscreverem no canal, deixar aquele like trilheiro de sempre, comentar sobre esse vídeo, sobre esse canal com os seus amigos. Compartilha ela na sua rede social favorita, beleza? Acabei de ficar sabendo que o meu estoque de coxinhas acabou, então eu vou ter que produzir mais coxinhas já que a gente não tá saindo de casa. De novo, obrigado, vejo vocês no próximo vídeo e fui!